O deputado Tim Gomes, primeiro vice-presidente da Assembleia, segue visitando os municípios do Ceará com relação ao PHS, a expansão do partido agora em 2015, é isso deputado? Nós estamos fazendo um trabalho de recomposição dos municípios do PHS, já que em alguns municípios não havia, e deu para sentir nessa recompensão, um comprometimento dos diretórios e comissões provisórias do PHS com o partido. Nós estamos reformulando todos esses municípios, já conseguindo chegar em 1990, comprometimento e fechamento em 126 municípios que deveriam fechar já agora por semana. Todos esses municípios que foram falados foram compromissados com a fidelidade dentro do PHS e para que a gente possa, já em 2016, levar as chapas de variadores desses municípios, ter candidatos a vice-prefeita, prefeitos, para consolidar o partido do Estado do Ceará, para em 2018, mesmo que não tenha colocações proporcionais, o partido não ia sofrer uma queda ou uma baixa ou ser extinto no Estado do Ceará. Então nós queremos agora fortalecimento, agora, para manter candidaturas fortes a deputado estadual e federal em 2018, para consolidar o partido definitivamente do Estado do Ceará. A Executiva Nacional tem seu nome como possível pré-candidato em capital Fortaleza. Como é que o senhor analisa esse momento, essa possibilidade? Bom, a Executiva Nacional vai estar aqui no dia 26 de setembro, agora nesse mês, é um sábado, onde vai ter uma assembleia do partido e o título de senador cearense ao presidente Eduardo Machado, onde nós vamos discutir essa possibilidade. Eu sempre tive vontade de ser candidato na cidade que eu nasci, já fui aqui presidente da Câmara por duas vezes, fui vereador de três em Fortaleza, fui vice-prefeito, fui secretário em várias partes, enfim, conheço o Fortaleza um pouco, não seria nada, nada, nenhuma novidade que o THS venha a ter uma candidatura e esse candidato ser a minha pessoa. Mas a gente tem que analisar uma candidatura que realmente seja viável para que a gente possa chegar a uma candidatura vitoriosa.